Bom dia a todos, passando aqui para deixar meu repúdio aqui a organização aqui do Albert Saib. Tenho duas horas e meia que estou com minha filha aqui para mostrar o exame à médica. Na verdade estou aqui desde as dezenove horas de ontem, já são duas e dez da manhã e o exame saiu exatamente às onze e meia da noite, às vinte e três e trinta e até agora duas horas e dez da manhã e a médica não conseguiu ver ainda o exame. Situação complicada aqui, viu? Muito difícil aqui no Albert Saib. Só um médico para tomar conta de muita criança e eu acredito que muita gente vai amanhecer o dia aqui. Eu estou indo embora sem ser atendido, infelizmente. Fica aqui meu repúdio ao Albert Saib.